Eu não sou maiô, gente Ai, isso daqui me dá sorte Que é isso, hein? Quem sabe faz ao vivo, né? Estilo pra poucos Eu não sou maiô, gente Não, pode ser que faz fugada, né? Ultra pinta de... De jogador Ultra pinta de jogador, não Tocou a perna direita rancada Tocou? Tocou? Tocou postado Tentinho, hein? Agora lá De novo, lá que vai chegar